Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha Clara Fala com vocês e hoje pessoal nós estamos aqui com o Bendy. Isso mesmo pessoal, a Alice Angel está passando uma série de tarefas para a gente e nós vamos continuar, vamos lá. Colete três tintas extras grossas, casse os detectores inchados no nono andar. Mãe, deixa eu te falar como é que se move em silêncio. Você dá um passo e espera um pouquinho, você dá um passo e espera um pouquinho. Entendi. Gente, eu estou numa dificuldade de entender o que é esse... Não é isso, porque se fosse isso, contaria. Não é. O que é detectores inchados? Eu diria que é isso. Mas é que não dá para pegar e... Espera aí, o que é... Ah, ele está fazendo um furo, mas isso não quer dizer nada. Casse os detectores inchados. A gente já está no nono andar. Gente, eu estou... Como eu não estou sabendo o que fazer, eu estou subindo, subindo, subindo. Só que aqui eu estou ouvindo um barulho... Estranho conforme eu vou subindo. Só que assim, é um ato de desespero, entendeu? Por quê? É, mas é interessante. O barulho que eu estava ouvindo... Era aqui para baixo. Mas não tem nenhum lugar para entrar. Estão ouvindo o barulho? Olha esse barulho! Mas não tem para onde ir. Ai, gente, eu descobri de onde é que estava vindo aquele barulho. Se o mouse ia me ajudar... Não, mouse não. Controle... Olha aquele... Olha ali! Gente, o que é isso aqui? É isso mesmo? Pois é, né? Olha isso aqui! Aquilo dali é o que eu precisava? Ai, pessoal! Era isso mesmo! Ou seja, eu preciso de mais daquilo dali? Vai procurando, mãe! Ai, ele estava aqui. Pelo jeito, ele já não está mais. Gente, deixa eu falar uma coisa boa. Quem vai estar lá bem, melhor saber de uma coisa. Que coisa? Esses bichos que a minha mãe acabou de matar, eles são surdos. Gente, tem mais para cá? Eles são surdos? Eles são surdos. Se vocês não der na frente, eles nem sabem mais onde vocês estão. Onde você está. Ah, entendi. Gente, quem é isso aqui? Olha quem está ali! Meu Deus! Aquele bicho aqui não é do bem, não. Meu Deus! 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 Não! Ele não estava aqui no andar, não? Não, né? Porque não está escurecendo nada. Eu só me desesperei. Mãe, aquele bicho aqui, se ela está ficando na frente dele, ele vai te pegando. Aí! Faz barulho como se estivesse aqui do lado, né? Opa! Ok, ele está olhando para mim, ó. Mas, dois! Então, são três? Droga! Ele está aqui dentro? Não, agora eu fiquei... Cadê? Opa! Que nojo! Me dá arrepios! Mas a tarefa foi feita. Traga de volta o meu equipamento por... Ai, 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 ai. Mãe, pode ficar calma. Ah, 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 ah. Gente, vai dar ruim eu ficar aqui? Mãe, o Bendy não tá aí perto. Mas não? E por que a tinta tá tomando aqui assim? Eu vou morrer? Então, bicho, você deve tá com... Talvez a tinta pegou. Olha ele aqui. Tá cansado, hein, Bendy? Tá cansado. Correu muito, hein? Gente, que loucura. Olha o Bendy. Mas esse é o Bendy? Gente, o desenho dele é tão bonitinho. Eu vou te falar, não é bonito não. Mãe, no desenho ele é bonito, mas só que no jogo ele é feio. Bem feio. Bem feio. Ele sumiu. Isso quer dizer que eu já posso ir ou eu devo marcar um 10 aqui? Não sei lá, né? Não sei, né? Gente, que nervoso. Bom, podemos sair, né? E o pior não é isso. O pior é que eu preciso vir bem pra onde ele tava vindo, ó. Gente, como é que eu pego o elevador mesmo? Aqui, ó. Ele vem, o elevador? O elevador vem? Mãe. Aqui, ó. Eu chamei. E eu não tô vendo nada subindo e nem... Ah, ele vem silencioso. Entendi. E eu andando por aí pelas escadas. Oi, Boris. Era uma vez um anjo. E ela era tão linda. Aqui no 9. E amada por todas. Ela era perfeita. Não importa o que o Joey diga. Agora ela falou que tava no 9 andar esses negócios. E tava lá longe. Tava muito lá longe. Vamos lá. Vamos entregar. As coisas pra ela. Meu Deus do céu. Vamos lá. Meu Deus. Tá ficando preto aqui tudo em volta. Vou facilitar pra você. Procure painéis de válvula. Gire as rodinhas. Depois me traga os núcleos de energia. Por favor. Não faça me arrepender de lhe poupar. Eu sempre posso mudar de ideia. Ela vai mandar pegar alguma coisa aqui, não vai? Aí, ó. Tá bom. Mãe, tudo aí você já passou. Você passou do... Agora eu já sei onde é que é as rodinhas. Eu entendi onde é. O que tá me preocupando é que tava ficando escuro. Ou seja, o Bente tá por aqui, né? Vamos lá. Nível P. Eu também não tenho certeza nenhuma de que é aqui. Aqui é um acima... Ai, viu? É aqui mesmo. Ai, caramba. Eita, aqui tem dois. Tem dois. Ataca esse. Vai morrer, meu filho. Tá ficando escuro aqui assim. Ah, tá. Achei que era porque o... Ué! Ué! Peraí, ué! Ué! O que é isso? O que é isso? Gente! Eu já consegui um. Não sei nem como. Resolva os tubos de tinta. Ainda falou, ó. No andar P. Ainda falou, ó. Aqui vai sair um monstrinho? É, né? Tinha que sair, né? Aqui, ó. Ah, ali é o que já não tem mais. Ah, tá. Que susto. Aqui, ó. Olha. Como é que se resolve essa válvula aqui? Tem que encher tudo? Não. Ali diminui. É pra diminuir ou é pra encher? Ou é pra ficar tudo no mesmo lugar? É pra diminuir? Que isso? Do nada. É isso que surge um negócio de tinta aqui. Eu, hein? Ah, já tava morrendo já. Não. Tem que ficar tudo lá em cima. Como é que é isso aqui? Colete três núcleos de vá... Resolva os tubos de tinta. Uou! Ele tá aqui! O bendita aqui! Eu não sei onde me esconder. Onde que eu me escondo? Aqui tem um... Aqui tem um negocinho. Aqui tem um negocinho! Meu Deus do céu! Eu achei que eu ia morrer. Cadê ele? Como assim ele apareceu do nada? Mas foi bem do nada mesmo. Foi bem do nada mesmo. Cadê ele? Olha ele ali! Gente, bem capinguinha. Coitado. Alguém dá um Gatorade pra ele? Porque tá difícil ali o negócio. Foi embora... Foi embora... E eu ainda não consegui resolver o tubo. Eu tô subindo tudo. Eu tentei descer tudo e não deu certo. Agora eu tô subindo tudo. Tô descendo agora tudo ao mesmo tempo. Gente, eu não sei o que que eu fiz não. Eu sei que funcionou. Aqui. Aí agora, olha só. São três, não é isso? E tem o outro lá na outra sala. Aqui, ó. Bem na outra sala. Oi! Oi, 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 oi. Onde que eu vi o outro? Eita. Apareceu alguém... Ah, tá. Ai. Gente, cadê o outro? Ah, o outro... O outro tá bem aqui onde apareceu um monte de tinta? Então... Bom, eu tive que subir todos. Então eu vou subir tudo. Que isso? Como assim? Do nada parece um mostrinho de tinta. Eles não tão me deixando subir o negócio? Ó, subi tudo. Subi tudo não. Faltar mais um. Ó, tudo certo. Aí agora eu desço tudo até a metade. Se for igual o outro, é isso aí. É, não chegou na metade ainda. É, esse aqui não tá funcionando igual não, hein? Ah, funcionou. Você é um empregadinho muito eficiente, hein? Novo objeto... Ai, não! Coloca os núcleos da caixa no depósito do nono andar. Beleza, só que assim... Onde é que eu me escondo? Cadê a caixa pra eu me esconder? Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ui! Aqui! Ele tava atrás de mim! Meu Deus do céu! É, que bom, né? Que ótimo! Eu acho que ele já tava atrás de mim, mas quando a gente entra aqui, ele sossega. Mamãe! Oi! Tá cansado, hein? Ah, não brinca que ele travou ali. É sério isso? Ele bugou ali, jura? Ah, tá. Que bom! Ufa! Ele só tava tentando passar ali. Pois é, já ia pensar que eu não ia conseguir sair daqui. Mas tem uma coisa, ele foi por ali, beleza. Será que eu posso sair daqui? Vai, meu filho. Vai, anda direito! Ele tá correndo atrás de você! Ai, tá mesmo ficando tudo escuro. Uaaaaaah! Uaaaaaah! Gente! Pera aí! Mouse, sossega aí que eu vim de negócio aqui. Opa! Ufa! Cara, não brinca que ele veio atrás de mim! E eu querendo aqui pegar os negocinhos de sopa! Não, aqui, ó. Eu quero pegar assim. Isso, eu quero te tomar. Chegamos? Chegamos? Não chegamos no nível K. Então, aqui eu chamo. Aqui o Bendy já não tá mais atrás de mim. Entendeu? Aí eu posso ir de elevador. Eu achei que ele ficava parado, mas a corda se mexe, ó. É isso! Ah, não brinca, cara. Que ele veio atrás de mim. Oi, Boris. Alice Angel... Houve um tempo em que as pessoas sabiam o meu nome. É Alice Angel, eles diziam. Parece que foi há muito tempo. Mas esses dias podem voltar. Sonhos se tornam realidade, Suzy. Sonhos se tornam realidade. Mas não dessa maneira, né, Suzy? Vai devagar, Suzy. Vai com calma, meu bem. Você não precisa virar do mal, não. Vamos lá, vamos entregar isso aqui. Será que acabou? E aí? Já entreguei. Você está vendo esses demônios sorridentes? Vamos removê-los, ok? Eu tenho a ferramenta certa para deixar essa tarefa ainda mais agradável. O que ela vai trazer agora? Gente, que demônio sorridente é esse, meu Deus do céu? Eita, caramba. Opa! Tamo com o maciado novo. Destrua todos os recortes do Bendy. Dica, visite um andar cá e o Heavenly Toys. Cuidado com o demônio de tinta. Ih, mãe! Oi! Tu vai ter que destruir estátuas do Bendy. São as estátuas? São as estátuas? Pessoal, nós vamos encerrar por aqui, por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo e tchau!